Ai, que difícil Ai, que difícil Nossa, parece muito estranho Sem ir assim Time to go Como você está? Como você está? Você nem? Não, não quero ver Não quero ver Não quero ver Não quero ver É um pouco Isso é algo que eu não quero ver Tem uma vez Eu não posso? Não sei Não sei Não sei Eu não quero ver Eu quero ver Eu não quero ver Eu vou ver Não sei O que é isso? 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 O que é isso?